Bom dia, loucuritas! Bom dia, loucuritas! Na loucura de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina. Então, agora eu vou me trocar. Hã? Peraí, vocês não podem ver não, hein? Agora sim, tô prontinha. Vamos lá. Vou colocar a meia. E agora o sapato. Perfeito. Café da manhã, soquinho de abocaxi com os biscoitinhos. Agora eu vou escovar os meus dentes. Eu tenho a escova roxa, linda e maravilhosa. Prontinho. Agora eu vou colocar um batonzinho em toque de mágica. Pronto. E agora eu vou colocar um batonzinho aqui na cidade que eu vou mostrar pra vocês depois. E agora a gente parou pra comer no McDonald's. E aqui tem uns bichinhos. E aqui tem uns bichinhos. E aqui tem uns bichinhos. Vem cá. Eu já tenho esse daqui e esse daqui. Você gostou de qual, né? Qual que você mais gostou? Eu gostei mais da tartaruguinha ali embaixo. E é a primeira vez que eu consigo ter, tipo, dois brinquedos e tudo esse negócio aqui. Na mesma coleção. E agora eu vou ter três. Então, até depois. Então, pessoal, estamos aqui na loja da Bresca. E lá tem do que... E aí Gente, olha aqui. Parece o Mickey. E aí Não, mas o meu é mais bonitinho. Linda. Tá linda. Gente, essa blusa aqui da Barbie, eu amei, curtinha, com a manga assim, gozi. Da Barbie, não. E eu tentando dançar, né? Tentando. Então, gente, eu gostei. Daqui a pouco, a gente vai lá andar de cima. E a minha mãe tá experimentando vestido. Agora a gente tá voltando pra casa. E a minha mãe tá... Então, galerinha, agora eu tô indo pra baixo porque eu tô descendo descadas, tá? Mas, agora eu tô indo pra minha aula de labanquites. E eu já troquei de um companheiro pra fazer a aula. E até depois. Então, galerinha, eu já cheguei da aula. E agora eu vou tomar banho porque eu tô muito cansada e suada. Então, até depois. E eu ali, né? Tentando tirar a calça. Tentando. Enquanto eu tento, você já vai deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo, hein? Consegui? Talvez, vamos ver. Uhul, consegui. Agora sim, um banhozinho quentinho. Pra relaxar. Eu não sei porque eu entrei de chinelo. Vocês tomam banho de chinelo ou sem? Eu também sei, mas nesse dia eu coloquei chinelo. Não sei porque. Tá na hora do dever de casa. E esses banhozinhos que parecem pipoca são os fogos. No modo rápido. E a gente falando, televisão ligada, etc. Pra quem não sabe, eu tô no quilo do ano. E aqui na Itália, pessoal, o ano já tá acabando. Faltam só duas semanas pro ano acabar. Enquanto aí, vocês ainda estão na metade do ano, mais ou menos, né? Aí no Brasil. Aí no Brasil. Estou repetindo a matéria Então, hoje de manhã, quando a gente saiu, a gente foi na loja Piazza Italia E aí eu comprei Esse sapato aqui Assim Depois comprei Essa sandalinha Essa sandalinha aqui E depois Esse macacãozinho aqui, ó, de alcinha Aí aqui tem um lacinho E é longo Então, foi isso que eu comprei Aí quando eu for comer, eu vou mostrar pra vocês E quando eu for dormir Então, até depois Batata frita Com hambúrguer Galerinha, agora eu vou dormir Porque já tá bem tarde, né? E agora eu vou dormir Boa noite E aí E aí E aí E aí